O curso de nutrição da Universidade de Marília celebra 35 anos e para comemorar essa data, a semana acadêmica está especial, recheada de palestrantes, egressos, festival do COPE e a inauguração de um novo laboratório que traz para o curso ainda mais inovação. É só emoção, né? Só que a voz até está embargada, mas eu só tenho a agradecer a essa semana maravilhosa, realmente de conhecimentos, de pessoas maravilhosas, de presença de egressos, presença de profissionais, do nosso primeiro coordenador do curso de nutrição. E hoje, com essa festa maravilhosa, que é a reinauguração do nosso laboratório de técnica dietética e gastronomia. É um espaço, com certeza, inovador, com equipamentos modernos. Com certeza vai ser um palco de muito aprendizado, de muita produção científica, inclusive. Muito bom, estou muito feliz, gratidão. Mas essa semana, desse ano, teve um toque especial, porque somou a comemoração dos 35 anos do curso e a reinauguração desse laboratório, que é um presente muito grande para nós, professores, que usamos isso nas nossas aulas, e para os nossos alunos, que utilizam como um meio de aprendizado. Então, isso deixa mais rica ainda a nossa semana. Realmente, foi uma celebração incrível, um dia memorável para o curso de nutrição. Agradecer mais uma vez a oportunidade de estar aqui nesse espaço lindíssimo, reinaugurando esse laboratório do curso de nutrição, que eu não tenho dúvida que vai ser palco de grandes inovações, tecnologia, ciência na área de nutrição, e também uma forma de homenagear a professora Cláudia Rucco, a doutora Cláudia. Ela está desde o início do curso de nutrição. É uma alegria mesmo poder viver esse momento ao lado da professora Mara, coordenadora do curso, que idealizou esse projeto, idealizou essa homenagem. Quero aproveitar e desejar realmente um dia muito feliz para todos os nutricionistas, para todas as nutricionistas formadas nessa universidade, aqueles que aqui estão e ainda estão por vir. É uma oportunidade incrível também para vocês conhecerem essa grande área do conhecimento que é a nutrição. Realmente muito feliz o dia de hoje com as comemorações e especialmente pela homenagem. E entre as atividades realizadas na semana acadêmica está o Festival do Coffee, em que os alunos precisam criar pratos que serão julgados por renomados profissionais que atuam na cidade. Eu fui sempre muito bem acolhido por essa universidade, doutor Márcio, doutora Regina, todo o corpo docente, toda a gestão administrativa. E esse convite hoje me surpreendeu, quer dizer, me pegou de surpresa. Fiquei muito feliz, muito grato, né, por encontrar pessoas maravilhosas, ex-alunos que hoje são professores do curso de nutrição. Então eu tenho uma satisfação muito grande de estar participando dessa semana do nutricionista. O tempo passa, a gente não tem muito essa noção. Então até ontem eu estava ali e o tempo vai passando, a gente se considera ali. Aí agora mudar aqui para cima, a gente fica extremamente grata também pelo reconhecimento de estar junto com os professores. Então só de terem conseguido apresentar hoje ali no COF, já são vencedores, já concluíram ali uma etapa que foi dada para eles, uma tarefa. E aí a decisão, cada um vai tomar uma decisão, porque igualzinho eu falei, fala da arte, cada um é diferente. Então cada um vai ter uma preferência mesmo. Mas eu fiquei muito feliz de participar disso, porque eu sempre participei do processo. E hoje eu consegui participar da degustação e foi muito delícia. E vir aqui, me colocar, como a Laurinha falou, aqui em cima, sendo que eu já estive lá, é fantástico. E poder ajudá-los nessa capacitação, nessa empreitada de colocar ali a força de fazer uma receita, de colocar paladar, gosto, para nós podermos provar e julgar, é lindo. A nutrição é maravilhosa. E é como eu falo sempre, a nutrição não é só aquilo que nós comemos. É aquilo que nós nos transformamos, do que comemos e do que fazemos. Fiquei surpreso, porque é a primeira vez que eu estou participando e vi o empenho dos estudantes. É uma coisa única, porque a instituição fornece tantas coisas para a gente, se a gente entra mesmo de cabeça, com vontade, a gente tem todo o subsídio, todo o amparo para poder fazer melhor. Essa semana foi cheia de aprendizados, a gente conheceu diversos nutricionistas, tivemos também um workshop muito bom, então a gente conseguiu aprender muito, ter muita experiência. Tivemos também o Festival do Coffee, onde a nossa turma, o quarto termo, nós ganhamos. Então foi um presente, foi muito gratificante participar. Contamos com que venham novos eventos, novas participações de diversos nutricionistas e contamos com mais um ano cheio de premiações e coisas boas que estão por vir. 35 anos da nutrição, levando saúde e bem-estar para Marília e toda a região. E aí E aí Obrigado.